Fala agora sobre saúde. A campanha Agosto Dourado é marcada pelo tema do leite materno. O nutriente é o principal alimento do recém-nascido até seis meses de vida. Acompanhe a reportagem do Emerson William. A Cecília nasceu no dia 29 de julho de 2024. A pequena é a segunda filha da Camila, que já tem o Luiz. Como mãe de segunda viagem, ela já sabe o quão é importante a fase de amamentação do bebê. Ao meu ver, a questão da amamentação é muito importante, principalmente em questão do vínculo meu e da minha neném. E eu sei também, fui orientada aqui pelas enfermeiras, pelo hospital, que é bom também por conta dos nutrientes, o desenvolvimento da bebê. Conforme mais ela vai amamentando, a gente tem esse contato, a gente tem, desenvolve aquele amor, aquele cuidado. Aquele afeto de mãe e filha. Então, para mim, eu acho que isso é o mais importante. A Camila tem sido acompanhada pela equipe multiprofissional da maternidade do Hospital Auxiliadora em Três Lagoas. A gestora da unidade, Tia Ize Caldeirão, afirma que a amamentação deve ser incentivada já desde o pré-natal e que o líquido deve ser fornecido nas primeiras horas de vida da criança, o que já é regra dentro do hospital. Mas nós precisamos estimular esse bebê. Então, a paciente vem para a maternidade em trabalho de parto ou entra em trabalho de parto na maternidade, nós realizamos o parto dessa paciente, fazemos o contato pele a pele durante uma hora, como preconiza a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. E nessa uma hora de contato pele a pele, a gente já estimula esse bebê a mamar o colostro, né? Tem mães que têm colostro sempre? Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Tem mães que não têm colostro, que já têm direto o leite materno, certo? Mas esse processo, ele é importantíssimo. O leite materno é rico em vitaminas e minerais, carboidratos, ferro, gorduras, hormônios, enzimas e anticorpos. E deve ser o único alimento da criança até os seis meses de vida. Após este período, o nutriente ainda deve ser ofertado, mas como um complemento, como explica a Tiese. Opa, cheguei dois anos, meu filho tá forte, tá gordinho, tá saudável, nunca ficou doente. Eu quero parar de amamentar com dois anos, tá perfeito. É tudo que a gente precisa. Mas lembrando, viu, Emerson, que a gente precisa introduzir a alimentação pro bebê com o pediatra. Não é assim, o bebê chegou seis meses, eu vou dar caldinho de feijão pro menino, né? Ou então vou começar a dar um iogurte, papinha. Não, a gente tem que consultar um pediatra. Existem formas ideais de amamentação da criança e que todos os pais devem estar atentos para evitarem problemas. Uma posição mal colocada pode fazer com que o recém-nascido engasgue, podendo causar até a morte. O método é simples e de fácil entendimento. Então, qual que seria o jeito correto? Sentada numa poltrona a 90 graus, 45 graus, da maneira que a mãe se sentir mais confortável, né? Ela pega o seu bebezinho no colo, faz, a gente ensina qual que é a pega correta, mamou o seu bebê, não tira o peito do bebê. Quando o bebê esvazia o peito, ele mesmo larga, certo? Não precisa tirar o peito. O bebê terminou de mamar, ele vai largar o peito da mãe, ele mesmo. Bom, o bebê terminou de mamar, a mãe coloca o bebezinho nessa posição, certo? Sentada na poltrona, não precisa levantar, e fica com o seu bebê durante 20 minutinhos. O bebê vai arrotar? Tem bebê que não arrota, mas é importante que ele permaneça durante 20 minutos. O Hospital Auxiliador é referência em maternidade na região leste do estado. Por mês, a instituição registra uma média de 150 a 180 nascimentos no local. Entre janeiro e julho de 2024, a maternidade do Hospital Auxiliadora já realizou 900 partos, sejam eles naturais, cirúrgicos ou de alto risco. Em certos casos de maior gravidade, a mãe não pode amamentar a criança, seja por não produzir leite ou caso ele possa oferecer risco de contaminação por doenças, como o HIV. Neste caso, a instituição adota um protocolo próprio de fórmula lactante já no início da vida da criança. Mas até dezembro deste ano, o Hospital Auxiliadora planeja inaugurar o primeiro banco de leite materno da região.